de nada eu arrumo mal e vou fala galera beleza se inscreva no canal esse time que eu não me lembro de ter jogado contra ele mas escudinho ficou dourado em cima america está liga grupos 5 com a gripinha meia fora do padrão mas vou botar esse terno rosa que com esse terno rosa aqui eu nunca perdi uma partida não sei que seja agora que isso já começamos bem não vou dar tempo da máquina pensar ai brunei rei que chuta lá dentro rapaz botei no canto mas ele vamos lá é bem colocada O goleiro não acertou no canto do outro agora. Eu também não estou acertando no canto dele, né? Vamos lá. Esse aqui foi o golaço. Olha pra isso. Ligando o travessão, entrou. Só pode se arrascar aí também, né? Fazendo uma pintura dessa. Rapaz, isso aí não. Mas que pancada, né? Os goleiros hoje estão só de efeito no gol. O goleiro parece que não vai acertar uma. Acertou o canto. Ganhamos. Pelo menos essa, né? Eu falei com esse negócio rosa aqui, rapaz. Dá sorte. Valeu, minha galera. Tamo junto. É nóis. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e... Fui. Tchau. Tchau. Tchau.